Como se tornar sobrenatural? Pessoas comuns realizando o extraordinário, do Dr. Joey Dispenza. Prefácio Ao longo da história humana, há incontáveis relatos sobre pessoas que tiveram experiências, que as lançaram além dos limites do que era considerado possível. Desde os dois séculos e meio de vida de Li Qinwen, o praticante de artes marciais que nasceu em 1677, viveu 256 anos, teve 14 esposas e mais de 200 filhos antes de morrer em 1933. A cura espontânea de uma série de doenças documentada pelo Instituto de Ciências Intelectuais, em 3 mil referências de mais de 800 jornais em 20 idiomas, a evidência claramente nos diz que não somos o que nos disseram no passado, e menos ainda o que nos permitimos imaginar. À medida que a aceitação do potencial humano expandido ganha força, a questão deixa de ser, o que é possível na vida? E passa a ser, como fazer isso? Como despertar nosso extraordinário potencial na vida diária? A resposta para essas perguntas forma a base deste livro. O Dr. Joey Dispenza é médico, cientista e místico dos tempos atuais. Também é um sintetizador de informações com uma visão que vai além dos limites de uma única disciplina científica, extraindo informação de vários campos da ciência sólida, como epigenética, biologia molecular, neurocardiologia e física quântica. Joey cruza as fronteiras tradicionais que no passado separavam pensamento científico e experiência humana. Com isso, abre a porta para um novo e arrojado paradigma de auto-fortalecimento, uma forma de pensar e viver com base no que sentimos ser possível em nossa vida. Bem, como no que aceitamos como fato científico. A nova fronteira de potencial realizado está redefinindo o que significa ser um humano plenamente apto e capacitado. E é uma fronteira promissora para todo mundo, de donas de casa, estudantes e trabalhadores gabaritados a cientistas, engenheiros e profissionais da saúde. O motivo para um apelo tão amplo é que o trabalho de Joey hoje se compara a um modelo testado que professores usaram com sucesso durante séculos com seus alunos. A ideia é simples. Quando temos a experiência direta de um potencial maior, isso nos liberta para aceitá-lo em nossa vida diária. O livro que você tem em mãos é o primeiro manual a fazer justamente isso. Nos conduz em uma jornada passo a passo para a realização de nosso maior potencial de corpo, saúde, relacionamentos, propósito de vida e permite que a façamos no nosso ritmo. Foi nas paredes de uma caverna no platô tibetano que vi por mim como esse modelo foi usado por um dos grandes mestres yogues do passado para libertar os alunos de suas crenças limitadas. O legado do ensinamento persiste até hoje, preservado na rocha nativa que foi lar e sala de aula do mestre oito séculos atrás. Na primavera de 1998, liderei um grupo de peregrinação pelas terras altas do Tibé Ocidental. A rota nos levou diretamente à caverna isolada do poeta, místico e yogue do século XI, o Jetsan Milarepa, conhecido em seu tempo simplesmente como Milarepa. Ouvi falar no lendário yogue pela primeira vez quando era aluno de um místico Sikh, que se tornou meu professor de yoga na década de 1980. Estudei por anos o mistério que cercava a vida de Milarepa. Como ele, filho de uma família privilegiada, escolheu renunciar os bens materiais, as brutais e trágicas circunstâncias da perda da família e de pessoas amadas para a violência em massa, e como sua vingança e subsequente sofrimento, o levaram ao retiro no alto das montanhas do Himalaia, onde descobriu seu extraordinário potencial como um yogue dedicado. Quis ver o lugar onde Milarepa desafiou as leis da física para demonstrar para si e seus alunos que somos confinados apenas pelos limites de nossas crenças. No décimo nono dia da minha jornada, tive essa oportunidade. Depois de me habituar à baixíssima umidade e à altitude superior a 4 mil metros do nível do mar, fui parar no lugar onde Milarepa esteve diante de seus alunos 800 anos antes. Com um rosto a poucos centímetros da parede da caverna, olhei diretamente para o mistério não resolvido que cientistas modernos nunca conseguiram explicar ou repetir. Foi naquele exato local que Milarepa ergueu o braço na altura do ombro, tocou na rocha e sua mão adentrou a parede como se a pedra não existisse. Quando fez isso, a rocha sob sua mão se tornou mole e maleável, cedendo a pressão. O resultado foi uma impressão perfeita da mão esquerda do yogui na pedra, para que seus alunos na época e ao longo dos séculos vissem. Apontando as lanternas para as paredes e o teto da caverna, pudemos ver outras impressões da mão, revelando que Milarepa tinha oferecido essa demonstração mais de uma vez. Ao abrir a palma da mão e pressioná-la dentro da impressão, pude sentir meus dedos alinhados no molde do yogui, precisamente na posição que a mão dele tinha assumido oito séculos atrás. O encaixe era tão perfeito que qualquer dúvida que eu pudesse ter sobre a autenticidade da marca desapareceu completamente. Foi uma sensação inspiradora e de humildade ao mesmo tempo. Meus pensamentos voltaram-se na hora para o homem Milarepa. Eu quis saber o que se passou com ele ao tocar a pedra. Em que estava pensando? Talvez mais importante, o que ele estava sentindo? Como desafiou as leis físicas que dizem que mão e pedra não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo? Como se lisse minha mente, o guia tibetano respondeu as perguntas antes que eu pudesse fazê-las. A meditação do Gash, grande professor, ensina que ele é parte da rocha, não distinto dela. A rocha não pode contê-lo. Para o grande professor, a caverna representa um local de experiência, não uma barreira limitadora. Nesse local, ele é livre e pode se mover como se a rocha não existisse. As palavras do guia fizeram todo sentido. Quando os alunos de Milarepa viram um professor fazer uma coisa que as crenças tradicionais diziam não ser possível, ficaram diante do mesmo dilema que encaramos hoje, quando optamos por nos libertar de crenças limitadoras. O dilema é o seguinte. O pensamento acatado por familiares, amigos e pela sociedade dos alunos considerava o mundo em termos de limites e fronteiras. Isso incluía a crença de que a parede de uma caverna é uma barreira para a carne de um corpo humano. Porém, quando Milarepa afundou a mão na pedra, seus alunos viram que havia exceções para essa lei. A ironia é que as duas formas de ver o mundo estão absolutamente corretas. Tudo depende de como escolhemos pensar em nós em um dado momento. Quando pôs a mão sobre a impressão que o yogi deixou para seus alunos muito tempo atrás, me perguntei. Somos confinados na vida de hoje pelas mesmas crenças limitantes que os alunos de Milarepa enfrentavam em seu tempo? Caso sim, como despertar o poder para transcender nossas crenças limitantes? Descobri que, quando uma coisa é verdadeira na vida, essa verdade aparece de muitas maneiras. Por isso, não é surpresa que a documentação científica das descobertas de Joey em sala de aula nos leve à mesma conclusão a que Milarepa e místicos chegaram ao longo dos séculos. O universo é como é, que nossos corpos são como são, e as circunstâncias de nossa vida são como são por causa da consciência e do que pensamos sobre nós mesmos em nosso mundo. Contei a história de Milarepa para ilustrar esse princípio aparentemente universal. A chave para o ensinamento do Yogi é a seguinte. Quando experimentamos por nós mesmos, ou vemos em outra pessoa alguma coisa que um dia pensamos ser impossível, nos libertamos de nossas crenças para transcender tais limitações em nossa vida. Precisamente por isso, este livro tem o potencial de mudar sua vida, mostrando-lhe como aceitar o futuro com que você sonha como a realidade atual, de modo que seu corpo acredite que está acontecendo agora. Assim, você descobre como colocar em movimento uma cascata de processos emocionais e psicológicos que refletem a nova realidade. Os neurônios no cérebro, os neuritos sensoriais do coração e a química do corpo se harmonizam para refletir o novo pensamento e as possibilidades quânticas da vida são rearranjadas para substituir as circunstâncias indesejadas do passado pelas novas circunstâncias que você aceitou como presente. Com um estilo simples, direto e fácil de entender, Joe Dispenza combina em um único livro as descobertas que alteraram os paradigmas da ciência quântica e os profundos ensinamentos que praticantes do passado dedicaram a vida toda a dominar e nos mostra como nos tornarmos sobrenaturais. Greg Braden Introdução Prepare-se para se tornar sobrenatural. Entendo que escrever este livro é um risco para mim e minha reputação. Há certas pessoas no mundo, inclusive algumas na comunidade científica, que podem chamar meu trabalho de pseudociência, especialmente depois do lançamento de como se tornar sobrenatural. Antes, eu me preocupava com a opinião dos críticos. No começo da carreira, sempre eu escrevia pensando nos céticos, tentando ter certeza de que aprovariam o meu trabalho. Em algum nível, achava que era importante ser aceito por essa comunidade. Mas um dia, diante de uma plateia em Londres, enquanto uma mulher segurava o microfone e contava como tinha superado sua doença, como havia se curado com as práticas sobre as quais escrevia em outros livros, tive uma epifania. Ficou muito claro que os céticos e cientistas rígidos apegados às suas crenças sobre o que era possível não iam gostar de mim nem do meu trabalho, por mais que eu me esforçasse. Tão logo fiz essa constatação, soube que estava desperdiçando muita energia vital. Perdi o interesse em convencer aquele grupo particular, em especial aqueles que estudam o normal e o natural, sobre o potencial humano. Eu estava totalmente apaixonado por uma coisa que era tudo menos normal e queria estudar o sobrenatural. Ficou muito claro que eu deveria desistir dos esforços fúteis para convencer aquela comunidade de alguma coisa. Em vez disso, direcionar minha energia para parte da população que acredita em possibilidades e quer ouvir o que tenho para compartilhar. Que alívio foi abraçar essa ideia e desistir de qualquer tentativa de fazer alguma diferença naquele outro mundo. Enquanto ouvia aquela doce senhora em Londres, que não era monja, freira, acadêmica ou estudiosa, percebi que, ao contar sua história para a plateia, ela ajudava outras pessoas a ver partes de si mesmas. Os que ouviam o som de jornada podiam acreditar que seria possível para eles fazer a mesma coisa. Cheguei a um estágio divino em que não me incomodo com nada do que digam sobre mim. Com certeza tenho defeitos, mas agora sei, mais que nunca, que estou fazendo diferença na vida das pessoas. Digo isso com total humildade. Trabalhei durante muitos anos simplificando informações científicas complexas para que as pessoas as aplicassem na própria vida. Nos últimos quatro anos, meu grupo de pesquisadores, minha equipe e eu, percorremos um longo caminho para medir, registrar e analisar cientificamente transformações na biologia das pessoas para provar ao mundo que indivíduos comuns podem fazer o incomum. Neste livro, não se trata só de cura, embora inclua as histórias de pessoas que fizeram mudanças importantes na saúde e reverteram doenças, junto com as ferramentas de que você precisa para fazer o mesmo. Essas conquistas estão se tornando bem comuns em nossa comunidade de estudantes. O material que você está prestes a ler existe fora das convenções e, no geral, não é visto ou entendido pela maioria do mundo. O conteúdo deste livro é baseado em uma evolução de ensinamentos e práticas que culminaram na capacidade de nossos alunos de mergulhar mais fundo no aspecto mais místico desses conhecimentos. E, é claro, espero que faça ponte entre o mundo da ciência e o mundo do misticismo. Escrevi este livro para levar o que sempre pensei em ser possível a um novo nível de compreensão. Quero demonstrar ao mundo que podemos criar uma vida melhor para nós e que não somos seres lineares vivendo vidas lineares, mas seres dimensionais vivendo vidas dimensionais. Espero que a leitura deste livro o ajude a entender que você já tem dentro de si latente toda a anatomia, química e fisiologia de que precisa para se tornar sobrenatural, esperando para ser despertada e ativada. No passado, hesitei em falar sobre esse aspecto da irrealidade por temer que pudesse dividir o público com base em crenças pessoais. Porém, há muito tempo eu queria escrever este livro. Ao longo dos anos, tive experiências místicas riquíssimas que me transformaram para sempre. Esses eventos internos influenciaram quem sou hoje. Quero apresentar esse mundo de dimensão e mostrar algumas mensurações e estudos que fizemos em nossas oficinas avançadas pelo mundo. Comecei a coletar dados de nossos alunos nessas oficinas porque testemunhamos mudanças significativas na saúde e eu sabia que eles estavam mudando sua biologia durante as meditações em tempo real. Temos milhares e milhares de varreduras cerebrais que provam que essas mudanças não foram apenas imaginadas mas de fato aconteceram no cérebro. Vários alunos que avaliamos realizaram as mudanças em quatro dias. O cérebro de nossos alunos funciona de forma mais sincronizada e coerente depois da participação em retiros avançados pelo mundo. O sistema nervoso mais organizado os ajuda a ter muita clareza sobre o futuro que podem criar e eles conseguem se ater à intenção independentemente das condições no ambiente externo. Quando o cérebro trabalha direito eles trabalham direito. Apresentarei dados científicos que mostram quanto o cérebro dos alunos melhorou em poucos dias o que significa que você também pode fazer o mesmo por seu cérebro. No fim de 2013, algo misterioso começou a acontecer. Começamos a ver registros de varreduras cerebrais que intrigavam os pesquisadores e neurocientistas que iam aos nossos eventos estudar o meu trabalho. A elevada quantidade de energia no cérebro que registrávamos enquanto alguns alunos praticavam certas meditações nunca fora registrada até então. No entanto, aquelas leituras incomuns estavam aparecendo muitas e muitas vezes. Quando entrevistávamos os participantes eles contavam que a experiência subjetiva durante a meditação era muito real e mística e que mudava profundamente a sua visão do mundo ou melhorava sua saúde de forma drástica. Compreendi que naqueles momentos os participantes viviam experiências transcendentais no mundo interno da meditação que eram mais reais do que qualquer coisa que já houvessem experimentado no mundo exterior. Nós estávamos capturando objetivamente as experiências subjetivas. Isso agora se tornou um novo normal para nós. Na verdade, muitas vezes podemos prever quando as grandes amplitudes de energia vão ocorrer no cérebro baseados em certos indicadores e sinais que vemos há anos. Nessas páginas, quero desmistificar o que é uma experiência interdimensional bem como dar informações sobre a ciência a biologia e a química dos órgãos sistemas e neurotransmissores que fazem isso acontecer. Espero proporcionar um mapa para você criar essas experiências por si. Também registramos mudanças impressionantes na variabilidade da frequência cardíaca. Sabemos que isso ocorre quando o aluno abre o coração e mantém emoções elevadas como gratidão, inspiração, alegria, bondade, reconhecimento e compaixão que fazem o coração bater de modo coerente, isto é, no ritmo, em ordem e equilíbrio. Sabemos que são necessárias uma intenção clara, um cérebro coerente e uma emoção elevada, um coração coerente para começar a mudar a biologia de viver no passado para viver no futuro. A combinação de mente e corpo, pensamentos e sentimentos também parece influenciar a matéria. É assim que você cria a sua realidade. Criamos uma parceria com o Instituto de Matemática do Coração, um grupo de pesquisadores sagazes que nos ajudou a medir as respostas de milhares de nossos participantes. Queremos que nossos alunos desenvolvam a capacidade de regular o seu estado interno, independentemente das condições no ambiente externo, e que saibam quando estão criando coerência cardíaca e quando não. Em outras palavras, quando medimos as mudanças internas, podemos dizer a uma pessoa que ela criou um padrão mais equilibrado na medição cardíaca, que está fazendo um ótimo trabalho e deve continuar exatamente assim. Ou podemos informar que ela não está fazendo qualquer mudança biológica e então dar as instruções apropriadas e oferecer várias oportunidades de prática para se aprimorar no processo. O feedback é para isso. Nos informa quando estamos fazendo a coisa certa e quando não estamos. Quando conseguimos mudar um sentimento ou um pensamento dentro de nós, podemos ver mudanças do lado de fora. Quando observamos que fizemos certo, prestamos atenção ao que fizemos e fazemos de novo. Essa ação cria um hábito construtivo. Ao demonstrar como outras pessoas executam esses feitos, quero mostrar o quanto você pode ser poderoso. Nossos alunos sabem como influenciar o sistema nervoso autônomo, que mantém a saúde e o equilíbrio, cuidando automaticamente de todas as funções corporais, enquanto temos liberdade de escolha para viver a vida. É esse sistema subconsciente que nos dá saúde e que dá vida ao corpo. Quando sabemos como ter acesso a esse sistema, podemos não só melhorar a saúde, mas também transformar comportamentos, crenças e hábitos autolimitadores indesejados, em outros mais produtivos. Vou apresentar alguns dados que coletamos durante anos. Também ensinamos aos nossos alunos que, quando criam coerência cardíaca, o coração cria um campo magnético mensurável que se projeta além do corpo. Esse campo magnético é uma energia e essa energia é uma frequência e toda frequência transmite informação. A informação transmitida por essa frequência também pode ser uma intenção ou um pensamento capaz de influenciar o coração de outra pessoa em um local diferente, levando à coerência e ao equilíbrio. Vou mostrar provas de que um grupo de pessoas sentadas em uma sala pode influenciar outro grupo sentado a alguma distância na mesma sala para entrar em coerência cardíaca exatamente ao mesmo tempo. A evidência mostra claramente que somos ligados por um campo invisível de luz e informação que influencia nós e os outros. Sendo assim, imagine o que pode acontecer quando todos nós fazemos isso ao mesmo tempo para mudar o mundo. É exatamente o que pretendemos como uma comunidade de indivíduos apaixonados por fazer a diferença no futuro da Terra, das pessoas e das outras formas de vida que a habitam. Criamos o projeto Coerência, no qual milhares de pessoas se reúnem exatamente na mesma hora, do mesmo dia, para aumentar a frequência do planeta de todos que vivem aqui. Parece impossível? De jeito nenhum. Mais de 23 artigos revistos por pares e mais de 50 projetos de reuniões para a paz mostram que tais eventos podem reduzir incidentes de violência, guerra, crimes e acidentes de trânsito e, ao mesmo tempo, fomentar o crescimento econômico. Meu desejo é mostrar a ciência de como você pode contribuir para mudar o mundo. Também mediamos a energia na sala durante nossas oficinas e observamos como ela muda quando se tem uma comunidade de 550 a 1.500 pessoas, elevando a energia juntas e criando coerência cardíaca e cerebral. Vimos mudanças significativas repetidas vezes. Embora não seja aprovado pela comunidade científica nos Estados Unidos, o instrumento usado para as medições foi reconhecido em outros países, inclusive na Rússia. Em todos os eventos, somos surpreendidos e nos maravilhamos com a quantidade de energia que certos grupos conseguem demonstrar. Também avaliamos o campo invisível de energia vital do corpo de milhares de alunos para determinar se eles podem elevar o próprio campo de luz. Afinal, tudo em nosso universo material está sempre emitindo luz e informação, inclusive você. Quando vive em modo de sobrevivência, sob o peso dos hormônios do estresse, como a adrenalina, você suga esse campo invisível de energia e o transforma em química. Ao fazer isso, o campo em torno de seu corpo encolhe. Descobrimos um equipamento muito avançado que pode medir a emissão de fótons, que são as partículas de luz, para determinar se uma pessoa está construindo ou reduzindo o seu campo de luz. Quanto mais luz é emitida, há mais energia e, portanto, mais vida. Quando uma pessoa tem menos luz e informação ao redor do corpo, ela é mais matéria e, portanto, emite menos energia vital. Pesquisas abrangentes provam que as células do corpo e vários sistemas se comunicam não só pelas interações químicas que conhecemos, mas também por um campo de energia coerente, luz, que transmite uma mensagem e informação que faz o ambiente dentro e em volta da célula dar instruções a outras células e sistemas biológicos. Medimos a quantidade de energia vital emitida pelo corpo de nossos alunos devido às mudanças internas que fizeram por praticar nossas meditações. E quero mostrar quais mudanças podem ser criadas em apenas 4 dias ou menos. Outros centros no corpo, além do coração, também estão sob controle do sistema nervoso autônomo. eu os chamo de centros de energia. Cada um tem frequência própria, intenção ou consciência própria. As próprias glândulas, os próprios hormônios, a própria química, um pequeno cérebro individual próprio e também a própria mente singular. Você pode influenciar esses centros a funcionar de forma mais equilibrada e integrada. Para isso, precisa antes aprender a alterar as ondas cerebrais para poder penetrar em seu sistema operacional subconsciente. A chave é mudar de ondas cerebrais beta, nas quais o cérebro pensante está constantemente analisando e dedicando muita atenção ao mundo exterior, para ondas cerebrais alfa, que indicam que você está tranquilo e dando mais atenção ao mundo interior. Ao reduzir de maneira consciente a velocidade de suas ondas cerebrais, você pode programar mais prontamente o sistema nervoso autônomo. Alunos que realizaram minhas várias práticas de meditação ao longo dos anos aprenderam a alterar suas ondas cerebrais, bem como a aguçar o tipo de foco que deve estar presente por tempo suficiente para produzir efeitos mensuráveis. Descobrimos um instrumento que pode medir essas mudanças e vou mostrar parte da pesquisa. Também medimos vários marcadores biológicos relacionados à alteração na expressão do gene, processo conhecido como mudança epigenética. Neste livro, você vai aprender que não é prisioneiro de seus genes, que a expressão de genes é mutável, quando você começa a pensar, agir e sentir diferente. Durante nossos eventos, os alunos abandonam a vida que conhecem por quatro ou cinco dias para passar esse tempo em um ambiente que não os faça lembrar de quem pensam ser. Separam-se das pessoas que conhecem, das coisas que têm, dos comportamentos automáticos que demonstram na vida diária, dos lugares a que vão rotineiramente e então começam a alterar o estado interno com quatro tipos de meditação, caminhando, sentado, em pé e deitado. Em cada uma delas, aprendem a se tornar outra pessoa. Sabemos que isso é verdade porque nossos estudos mostram mudanças significativas na expressão gênica de nossos alunos e eles relatam mudanças significativas na saúde. Ao conseguirmos mostrar resultados mensuráveis que provam a uma pessoa que ela realmente alterou neurotransmissores, hormônios, genes, proteínas e enzimas apenas por meio do pensamento, ela consegue justificar melhor seus esforços e provar para si que está mesmo se transformando. À medida que eu compartilhar essas ideias neste livro, te conduzindo pelo processo e explicando a ciência por trás do trabalho que estamos fazendo e o porquê, você vai receber muita informação detalhada. Mas não se preocupe, vou rever conceitos-chave em diferentes capítulos. Faço isso de propósito, para lembrá-lo do que já aprendeu, de forma que possamos construir um modelo maior de compreensão naquele momento. Às vezes, o material que apresento pode ser difícil. Ensino esse conteúdo à plateia há anos. Sei que pode ser muita coisa. Vou rever e lembrar o que você aprendeu para que não seja necessário voltar às páginas em busca de informação, embora você possa revisar os capítulos anteriores, caso sinta necessidade. É claro que toda essa informação vai prepará-lo para a transformação pessoal. Então, quanto mais você entender os conceitos, mais facilmente conseguirá se render às meditações no fim da maioria dos capítulos, usando-as como ferramentas para realizar a sua experiência pessoal. Capítulo 1. Abra a porta para o sobrenatural Com o fim da primavera e o primeiro vislumbre do verão se aproximando, o que de início parecia uma típica tarde de domingo em junho de 2007, tornou-se tudo menos típico para Ana Willems. A porta-balcão da sala de estar para o jardim estava escancarada e as cortinas brancas dançavam a brisa suave que trazia para dentro de casa os aromas do jardim. Raios de sol brilhavam em torno de Ana, confortavelmente reclinada. Um coro de pássaros cantava e guardiava lá fora e Ana ouvia ao longe a melodia de risadas infantis e o barulho de água da piscina de um vizinho onde elas brincavam. O filho de Ana, de 12 anos, leia um livro deitado no sofá e ela ouvia a filha de 11 cantando e brincando no quarto no andar de cima. Psicoterapeuta, Ana era gerente e membro do conselho de uma grande instituição psiquiátrica em Amsterdã, cujos lucros anuais somavam mais de 10 milhões de euros. Ela sempre põe em dia a leitura profissional dos fins de semana e naquele domingo estava reclinada em sua poltrona de couro vermelho, lendo um artigo. Mal sabia Ana que o que parecia o mundo perfeito para qualquer um que olhasse para sua sala de estar naquele dia se tornaria em minutos um pesadelo. Ana se sentia um pouco distraída, notou que a atenção não estava totalmente focada no material que tentava estudar. Deixou a publicação de lado e fez uma pausa, indagando-se de novo aonde o marido fora. Ele tinha saído de casa cedo naquela manhã, enquanto ela tomava banho, sem dizer aonde ia, simplesmente desaparecera. As crianças contaram que o pai tinha se despedido com um grande abraço em cada uma antes de sair. Ana ligou para o celular do marido muitas vezes, mas ele não retornou as chamadas. Tentou mais uma vez, sem resultado. Definitivamente, alguma coisa estava errada. Às três e meia, tocaram a campainha. Ao abrir a porta, Ana viu dois policiais do lado de fora. Senhora Willams? Perguntou um deles. Quando ela confirmou que era a senhora Willams, os policiais perguntaram se poderiam entrar para conversar. Preocupada e um pouco confusa, Ana concordou. Então, deram a notícia. Naquela manhã, o marido tinha pulado de um dos prédios mais altos do centro da cidade. A queda, obviamente, fora fatal. Ana e os dois filhos ficaram em choque, incrédulos. Ana parou de respirar por um momento e começou a tremer incontrolavelmente. Aquele momento apareceu congelado no tempo. Com os filhos paralisados e em choque, Ana tentou esconder a dor e o estresse pelo bem deles. De repente, uma dor intensa explodiu em sua cabeça e, ao mesmo tempo, ela sentiu um doloroso e profundo vazio no estômago. Pescoço e ombro se enrijeceram instantaneamente enquanto a mente pulava frenética de pensamento em pensamento. Os hormônios do estresse haviam tomado conta. Ana estava no modo de sobrevivência. Como os hormônios do estresse assumem o comando? Do ponto de vista científico, viver em estresse é viver no modo de sobrevivência, quando percebemos uma circunstância estressante que nos ameaça de algum modo e cujo desfecho não podemos prever ou controlar. um sistema nervoso primitivo chamado sistema nervoso simpático entra em ação e o corpo mobiliza uma enorme quantidade de energia em resposta ao estressor. Fisiologicamente, o corpo recorre de maneira automática aos recursos de que vai precisar para enfrentar o perigo. As pupilas se dilatam para enxergarmos melhor. Os ritmos cardíaco e respiratórios se aceleram para podermos correr, lutar ou fugir. maior volume de glicose liberado na corrente sanguínea para disponibilizar mais energia para as células. O fluxo sanguíneo é desviado dos órgãos internos para as extremidades para podermos nos mover rápido se necessário. O sistema imunológico é acionado, depois desligado, enquanto adrenalina e cortisol encharcam os músculos fornecendo uma descarga de energia para fugir ou enfrentar o estressor. A circulação desloca-se do cérebro anterior racional para o cérebro posterior. Por isso, temos menor capacidade para pensar de forma criativa e contamos mais com o instinto para uma reação instantânea. No caso de Ana, a notícia estressante do suicídio do marido lançou cérebro e corpo no estado de sobrevivência. Em curto prazo, todos os organismos podem tolerar condições adversas lutando, se escondendo ou fugindo de um estressor iminente. Todos nós somos equipados para lidar com explosões de estresse de curta duração. Quando o evento se encerra, o corpo normalmente retoma o equilíbrio em horas, elevando seus níveis de energia e restaurando os recursos vitais. Porém, quando o estresse não termina em algumas horas, o corpo não retorna ao equilíbrio. Na verdade, nenhum organismo suporta viver em modo de emergência por extensos períodos. Por causa do cérebro grande, os humanos são capazes de pensar em seus problemas, lembrar acontecimentos do passado e até prever situações futuras extremas, ativando assim cascatas de substâncias químicas do estresse só com o pensamento. Podemos arrancar cérebro e corpo de sua fisiologia normal apenas pensando sobre um passado bem conhecido ou tentando controlar um futuro imprevisível. Todos os dias Ana revivia aquele acontecimento sem parar. O que ela não percebia é que seu corpo não sabia diferenciar o acontecimento original que havia criado a resposta do estresse da lembrança do acontecimento que criava as mesmas emoções que a experiência real vez após vez. Ana produzia a mesma química no cérebro e corpo como se o acontecimento estivesse acontecendo de novo e de novo. Com isso, o cérebro conectava o evento no banco de memórias continuamente e o corpo experimentava emocionalmente a mesma química do passado umas 100 vezes por dia, pelo menos. Ao recordar a experiência repetidamente, Ana sem querer ancorou cérebro e corpo no passado. Emoções são as consequências químicas ou feedback de experiências passadas. Quando os sentidos registram informações vindas do ambiente, grupos de neurônios se organizam em redes. Quando esses grupos congelam-se em um padrão, o cérebro cria um produto químico que é então enviado para todo o corpo. Esse produto químico é chamado de emoção. Lembramos melhor de acontecimentos quando conseguimos recordar os sentimentos que provocaram. Quanto mais forte o coeficiente emocional de qualquer acontecimento, bom ou ruim, mais forte a mudança em nossa química interna. Quando notamos uma mudança interna significativa, o cérebro presta atenção a quem ou o que causa mudança fora de nós e tira uma fotografia da experiência externa. Isso é chamado de memória. Portanto, a memória de um acontecimento pode ser neurologicamente gravada no cérebro e a cena fica congelada no tempo na massa cinzenta, como aconteceu com Ana. A combinação de várias pessoas ou objetos em um momento e lugares específicos da experiência estressante é gravada em nossa arquitetura neural, como uma imagem holográfica. É assim que criamos uma memória de longa duração. Portanto, a experiência fica gravada no circuito neural, a emoção é guardada no corpo e é assim que o passado se torna a nossa biologia. Em outras palavras, quando vivemos um evento traumático, ficamos propensos a pensar neurologicamente dentro do circuito da cada experiência e sentir quimicamente dentro dos limites das emoções provocadas pelo acontecimento, de forma que todo o nosso estado de ser, como pensamos e sentimos, fica biologicamente preso ao passado. Como você pode imaginar, Ana sentia uma descarga de emoções negativas, uma tremenda tristeza, dor, vitimização, pesar, culpa, vergonha, desespero, raiva, ódio, frustração, ressentimento, choque, medo, ansiedade, preocupação, opressão, angústia, desesperança, impotência, isolamento, solidão, incredulidade e traição. E nenhuma dessas emoções se dissipava rapidamente. Enquanto analisava sua vida dentro das emoções do passado, Ana sofria mais e mais. Como não conseguia pensar além do que sentia constantemente e uma vez que as emoções são um registro do passado, ela pensava no passado e se sentia pior a cada dia. Como psicoterapeuta, Ana era capaz de entender racional e intelectualmente o que estava acontecendo, mas nenhum insight poderia transpor o seu sofrimento. As pessoas de seu círculo começarão a tratá-la como alguém que perder o marido e essa se tornou a sua nova identidade. Ana associava lembranças e sentimentos ao motivo para o atual estado. Quando alguém perguntava por que ela se sentia tão mal, ela contava a história do suicídio sempre revivendo a dor, a angústia e o sofrimento. Ana acionava os mesmos circuitos no cérebro e reproduzia as mesmas emoções o tempo todo, condicionando o cérebro e corpo a voltar ainda mais ao passado. Todos os dias ela pensava, agia e sentia como se o passado ainda estivesse vivo. Como nossa personalidade é composta por nossa maneira de pensar, agir e sentir, a personalidade de Ana era completamente criada pelo passado. De um ponto de vista biológico, ao contar repetidamente a narrativa do suicídio do marido, Ana literalmente não conseguia superar o que havia acontecido. Começa uma espiral descendente. Ana não conseguia mais trabalhar e tirou licença. Naquele período, descobriu que o marido, embora fosse um advogado de sucesso, tinha feito uma atrapalhada nas finanças pessoais. Ela teria de quitar dívidas das quais não tinha conhecimento e não tinha dinheiro sequer para começar. Como era de se esperar, mais estresse emocional, psicológico e mental se acumulou. A mente de Ana girava em círculos, inundada de perguntas constantemente. Como vou cuidar dos nossos filhos? Como vamos lidar com esse trauma no futuro? Como isso vai afetar a nossa vida? Por que meu marido partiu sem se despedir de mim? Como pude não perceber que ele estava tão infeliz? Falei com minha esposa? Como ele pôde me deixar com dois filhos pequenos? Como vou conseguir criá-lo sozinha? Depois dos julgamentos começaram a invadir seus pensamentos. Ele não podia cometer suicídio e me deixar nesse rolo financeiro. Que covarde! Como se atreveu a deixar os nossos filhos sem pai? Nem mesmo escreveu uma carta para mim e para as crianças. Eu odeio por não ter deixado nenhum bilhete. Que canalha! Me abandonar e me fazer criar as crianças sozinha. Ele tinha alguma ideia do que isso nos causaria? Todos esses pensamentos tinham uma grande carga emocional, afetando ainda mais o seu corpo. Nove meses mais tarde, em 21 de março de 2008, Ana acordou paralisada, da cintura para baixo. Horas depois, estava deitada em um leito de hospital, com uma cadeira de rodas ao lado da cama e um diagnóstico de neurite, uma inflamação do sistema nervoso periférico. Depois de vários exames, os médicos não conseguiram encontrar uma causa estrutural para o problema. Por isso, disseram que Ana deveria ter uma doença autoimune. Seu sistema imunológico atacava o sistema nervoso na área inferior da coluna, rompendo a camada protetora que recobre os nervos, causando paralisia nas duas pernas. Ela não conseguia segurar a urina, tinha dificuldade para controlar o intestino e não tinha sensibilidade ou controle motor nas pernas e nos pés. Quando o sistema nervoso de lutar ou fugir é acionado e permanece ligado por causa do estresse crônico, o corpo utiliza todas as reservas de energia para lidar com a ameaça constante que percebe no ambiente externo. Portanto, o corpo não tem energia no ambiente interno para crescimento e reparo, o que compromete o sistema imunológico. Por causa do repetido conflito interno, o sistema imunológico de Ana atacava o corpo. Ela havia, por fim, manifestado fisicamente a dor e os sofrimentos experimentados emocionalmente. Resumindo, Ana não conseguia mexer o corpo porque não ia em frente na vida. Estava presa no passado. Nas seis semanas seguintes, os médicos trataram Ana com grandes doses de dexametasona intravenosa e outros corticoides para reduzir a inflamação. Por causa do estresse adicional e do tipo de medicamento que estava tomando, que pode enfraquecer ainda mais o sistema imunológico, ela também desenvolveu uma agressiva infecção bacteriana para a qual os médicos administraram doses maciças de antibiótico. Dois meses depois, Ana teve alta do hospital e precisou usar andador e muletas para se locomover. Ainda não tinha sensibilidade na perna esquerda e tinha muita dificuldade para ficar em pé. Não conseguia caminhar direito, embora controlasse o intestino um pouco melhor, ainda não segurava a urina. Como você pode imaginar, a nova situação aumentou os já elevados níveis de estresse de Ana. O marido havia se suicidado, ela não conseguia trabalhar para sustentar a si e aos filhos, vivia uma grave crise financeira e tinha passado mais de dois meses paralisada em um hospital. A mãe teve que se mudar para a casa dela para ajudar. Ana era uma ruína emocional, mental e física. Embora dispusesse dos melhores médicos e dos mais modernos medicamentos em um hospital de prestígio, ela não melhorava. em 2009, dois anos depois da morte do marido, recebeu o diagnóstico de depressão clínica e começou a tomar ainda mais remédios. Em consequência, o humor de Ana oscilava violentamente da raiva à tristeza, da dor ao sofrimento, da hipotência à frustração, do medo ao ódio. Como essas emoções influenciavam seus atos, seu comportamento se tornou meio irracional. De início, ela brigava com todo mundo à sua volta, menos aos filhos. Depois, começou a ter conflitos com a filha mais nova. A noite escura da alma. Nesse interim, vários outros problemas físicos começaram a surgir e a jornada de Ana se tornou ainda mais dolorosa. As membranas mucosas da boca começaram a desenvolver grandes ulcerações que se alastraram para o esôfago superior, resultado de outra doença autoimune chamada líquo em plano erosivo. Para tratar esse quadro, Ana precisava usar pomadas de corticosteroides na boca, além de mais comprimidos. As novas medicações fizeram cessar a produção de saliva. Ela não conseguia ingerir alimentos sólidos e perdeu o apetite. Ana vivia com os três tipos de estresse, físico, químico e emocional ao mesmo tempo. Em 2010, Ana viu-se em um relacionamento desfuncional com um homem que traumatizou a ela e aos filhos com abuso verbal, jogos de poder e ameaças constantes. Perdeu todo o dinheiro, o emprego e a sensação de segurança. Quando perdeu a casa, teve que ir morar com um namorado abusivo. Os níveis de estresse continuavam a subir. As ulcerações se espalharam para outras membranas mucosas, inclusive da vagina, do ânus e mais abaixo no esôfago. O sistema imunológico tinha entrado em colapso total e agora Ana enfrentava vários tipos de doenças de pele, alergias alimentares e problemas de peso. Aí começou a ter dificuldades para engolir, desenvolveu azia e os médicos prescreveram ainda mais medicamentos. Ana começou uma pequena prática de psicoterapia em casa em outubro. Só conseguia atender em duas sessões por dia de manhã. depois que as crianças iam para a escola três vezes por semana. À tarde, ficava tão cansada e indisposta que se deitava na cama e lá ficava até os filhos voltarem da escola. Tentava estar disponível para eles o máximo possível, mas não tinha energia e não se sentia bem o bastante para sair de casa. Ana não via quase ninguém, não tinha vida social. Todas as circunstâncias de seu corpo e vida lembravam-na constantemente de como as coisas estavam ruins. Ana reagia automaticamente a tudo e todos. O pensamento era caótico e ela não conseguia se concentrar. Não tinha mais energia ou vitalidade para viver. Muitas vezes, quando se excedia a pulsação cardíaca, passava de 200 batimentos por minuto. Ela suava, ofegava e sentia forte dor no peito o tempo todo. Ana estava passando por sua mais escura noite da alma. De repente, entendeu porque o marido havia posto um fim à vida. Não sabia se poderia aguentar mais e começou a pensar em suicídio. Ela pensava, pior que isso, não tem como ficar. Mas ficou. Em janeiro de 2011, a equipe médica que cuidava de Ana encontrou um tumor perto da entrada do estômago e diagnosticou um câncer de esôfago. É claro que a notícia aumentou severamente os níveis de estresse de Ana. Os médicos sugeriram uma quimioterapia rigorosa. Ninguém lhe perguntava sobre estresse emocional e mental. Só tratavam os sintomas físicos. Mas a resposta ao estresse estava totalmente ativada em Ana e não podia ser desligada. É impressionante como isso pode acontecer com muita gente. Algumas pessoas nunca superaram as emoções correspondentes a um choque ou trauma e sua saúde e vida são destruídas por causa disso. Se vício é algo que não se consegue parar então objetivamente parece que as pessoas como Ana ficam viciadas nas emoções de estresse que as deixam doentes. A descarga de adrenalina e demais hormônios do estresse desperta o cérebro e o corpo dessas pessoas proporcionando uma descarga de energia. Com o tempo elas se tornam dependentes dessa química então usam as pessoas e condições de sua vida para reafirmar o vício da emoção só para continuar sentindo aquele estado intensificado. Ana usava suas condições estressantes para recriar aquela descarga de energia e sem perceber tornou-se emocionalmente dependente de uma vida que odiava. A ciência nos diz que estresse crônico de longo prazo pressiona os botões genéticos que criam doença. Então se Ana acionava sua resposta ao estresse pensando nos problemas e no passado seus pensamentos a estavam deixando doente como os hormônios do estresse são muito poderosos ela estava viciada nos próprios pensamentos que a faziam se sentir tão mal. Ana concordou com a quimioterapia mas depois da primeira sessão sofreu um colapso emocional e mental. Certa tarde depois que os filhos tinham ido para a escola Ana caiu no chão chorando. Finalmente tinha chegado ao fundo do poço. Ela pensou que se continuasse daquele jeito não sobreviveria por muito tempo e deixaria os filhos órfãos. Começou a rezar pedindo ajuda. No fundo do coração Ana sabia que algo precisava mudar. Em completa sinceridade e entrega pediu orientação apoio e uma saída prometendo que se suas preces fossem atendidas seria grata por todos os dias do resto de sua vida e ajudaria outras pessoas a fazerem a mesma coisa. A virada de Ana A opção de mudar tornou-se a cruzada de Ana. Primeiro decidiu suspender todos os tratamentos e toda a medicação para as várias doenças físicas embora continuasse tomando os antidepressivos. Não contou aos médicos e às enfermeiras que não voltaria para o tratamento. Simplesmente não apareceu mais. Ninguém jamais telefonou para saber o porquê. Só o médico da família entrou em contato com Ana para manifestar preocupação. Naquele dia frio de inverno em fevereiro de 2011 quando ficou no chão chorando e pedindo ajuda Ana fez uma escolha com a firme intenção de mudar a si mesma e a própria vida e a amplitude dessa decisão transmitiu um nível de energia que fez o corpo responder a mente. Foi a decisão de mudar que lhe deu forças para alugar uma casa onde morar com os filhos e sair do relacionamento negativo em que estava. Foi como se aquele momento a redefinisse ela sabia que tinha que começar de novo. Vi Ana pela primeira vez um mês depois disso. Um dos poucos amigos que ela ainda tinha havia reservado uma vaga para Ana em uma palestra que eu daria sexta-feira à noite. Esse amigo fez uma proposta. Se Ana gostasse da palestra poderia ficar para a oficina de dois dias inteiros no fim de semana. Ana aceitou. Na primeira vez que a vi estava sentada num auditório lotado à esquerda do corredor externo as letras apoiadas na parede perto de sua cadeira. Como sempre naquela noite enfatizei o quanto pensamentos e sentimentos afetam nosso corpo e nossa vida. Falei sobre como a química do estresse é capaz de criar doenças. Abordei neuroplasticidade psico-neuroimunologia epigenética neuroendocrinologia e até física quântica. Entrarei em mais detalhes sobre tudo isso mais adiante mas por hora é suficiente saber que as pesquisas mais recentes nesses samos da ciência apontam para o poder das possibilidades. Naquela noite tomada de inspiração Ana pensou se eu criei a vida que tenho agora inclusive a paralisia a depressão o sistema imunológico enfraquecido as úlceras e até o câncer talvez possa remover tudo com a mesma paixão que criei. Com essa nova e poderosa compreensão Ana decidiu se curar. imediatamente após a sua primeira oficina de fim de semana começou a meditar duas vezes por dia. É claro que sentar e fazer as meditações de início foi muito difícil. Havia muitas dúvidas a superar e em alguns dias Ana não se sentia bem mental e fisicamente mas fazia as meditações mesmo assim. Ela também tinha muito medo. Quando o médico da família telefonou para saber notícias porque ela havia interrompido os tratamentos e suspendido a medicação disse que Ana estava sendo ingênua e burra e queria piorar e morrer logo. Imagine a lembrança de uma figura de autoridade lhe dizendo isso. Mesmo assim Ana fazia as meditações todos os dias e começou a superar os seus medos. Muitas vezes era consumida pela sobrecarga financeira pelas necessidades dos filhos e por várias limitações físicas mas nunca usava essas condições para deixar de fazer o trabalho interno. Inclusive compareceu a mais quatro de minhas oficinas naquele ano. Mergulhando dentro de si e modificando pensamentos inconscientes hábitos automáticos e estados emocionais reflexivos implantados no cérebro e emocionalmente condicionados no corpo Ana ficou mais comprometida com acreditar em um novo futuro do que ano passado conhecido. Ela usava as meditações combinando intenção clara com emoção elevada para mudar o seu estado de ser saindo da vida biológica no mesmo passado para viver em um novo futuro. Todos os dias Ana se recusava a levantar das meditações como a mesma pessoa que havia se sentado decidiu que não iria parar até que todo o seu estado de ser estivesse apaixonado pela vida. Para o materialista que define a realidade com os sentidos é claro que Ana não tinha motivo tangível para estar apaixonada pela vida. Era uma mãe viúva deprimida com uma grande dívida e sem emprego de verdade. Tinha câncer sofria de paralisia e ulcerações nas membranas mucosas sua situação de vida era difícil sem um parceiro ou alguém importante e sem energia para cuidar dos filhos. Entretanto nas meditações Ana aprendeu que podia ensinar emocionalmente ao corpo como seria o futuro à frente da experiência real. Seu corpo como mente inconsciente não conhecia a diferença entre o evento real e aquele que imaginava e aceitava emocionalmente. Graças a sua compreensão de epigenética Ana sabia que as emoções elevadas de amor alegria gratidão inspiração compaixão e liberdade poderiam sinalizar novos genes para produzirem proteínas saudáveis que afetariam a estrutura e o funcionamento de seu corpo. Tinha total entendimento de que se as substâncias químicas do estresse que corriam por seu corpo acionavam genes doentes adotar emoções elevadas a pleno com uma paixão maior do que as emoções estressantes ela poderia acionar novos genes e mudar sua saúde. Por um ano a saúde de Ana não mudou muito mas ela continuou fazendo suas meditações na verdade fazia todas as meditações que eu planejava para os alunos Ana sabia que tinha levado muitos anos para construir o atual quadro de saúde por isso levaria algum tempo para recriar algo assim continuou trabalhando se esforçando para permanecer tão consciente de seus pensamentos comportamentos e emoções inconscientes que não deixasse nada que não quisesse experimentar passar por sua consciência depois do primeiro ano Ana notou que começava lentamente a se sentir melhor mental e emocionalmente estava quebrando o hábito de ser ela mesmo ao frequentar minhas oficinas Ana ficou sabendo que tinha que levar seu sistema nervoso autônomo de volta ao equilíbrio porque este controla todas as funções automáticas que acontecem além da percepção consciente do cérebro como a digestão absorção níveis de açúcar no sangue temperatura do corpo secreções hormonais frequência cardíaca e assim por diante a única forma de entrar no sistema operacional e interferir no sistema nervoso autônomo é mudar o estado interno em caráter rotineiro assim Ana começava cada meditação com a benção dos centros de energia essas áreas específicas do corpo estão sob o controle do sistema nervoso autônomo como mencionei na introdução cada centro tem a própria energia ou frequência que emite informação específica ou tem a própria consciência as próprias glândulas os próprios hormônios a própria química um mini cérebro próprio e portanto a própria mente cada centro é influenciado pelo subconsciente situado sob o cérebro consciente pensante Ana aprendeu a alterar as ondas cerebrais para poder entrar no sistema operacional do sistema nervoso autônomo localizado no mesencefalo e reprogramar cada centro para funcionar de modo mais amoroso todos os dias com foco e paixão ela repousava sua atenção em cada área do corpo bem como no espaço em torno de cada centro abençoando para maior saúde e pelo bem maior lenta mas com firmeza ela começou a influenciar a saúde reprogramando seu sistema nervoso autônomo para recuperar o equilíbrio Ana também aprendeu uma técnica de respiração específica que ensina em nosso trabalho para liberar toda a energia emocional acumulada no corpo quando nos mantemos pensando e sentindo do mesmo jeito por pensar constantemente os mesmos pensamentos Ana criava os mesmos sentimentos e ao sentir as emoções familiares pensava mais dos mesmos pensamentos ela aprendeu que as emoções do passado estavam armazenadas em seu corpo e que podia usar essa técnica de respiração para liberar a energia acumulada e se libertar do passado todos os dias com uma intensidade maior do que seu vício nas emoções do passado ela praticava respiração e foi se aprimorando nisso depois de aprender a mover a energia acumulada no corpo Ana aprendeu a recondicionar o corpo a uma nova mente assumindo as emoções em seu coração relacionadas ao futuro antes de tal futuro se apresentar como Ana também estudou o modelo de epigenética que ensina em nossas oficinas e palestras aprendeu que genes não criam doenças é o ambiente que sinaliza os genes para criarem doenças Ana entendeu que se suas emoções eram as consequências químicas de experiências no ambiente e se ela vivia todos os dias de acordo com as mesmas emoções do passado estava selecionando e instruindo os mesmos genes que poderiam estar criando seu quadro de saúde ruim se pudesse incorporar as emoções de seu futuro adotando-as antes de a experiência realmente acontecer Ana poderia mudar a sua expressão genética e modificar o corpo para ficar biologicamente alinhado com o seu futuro Ana fez uma meditação adicional que envolvia repousar a atenção no centro do peito ativando o sistema nervoso autônomo com estados elevados para criar e manter por períodos prolongados um tipo muito eficiente de batimento que chamamos de frequência cardíaca coerente vou explicar em detalhes mais adiante ela aprendeu que quando sentia ressentimento impaciência frustração raiva e ódio esses estados induziam a resposta de estresse e faziam o coração bater de modo incoerente e desorganizado Ana aprendeu em minhas oficinas que quando conseguisse manter o novo estado em seu coração poderia sentir as novas emoções de modo mais pleno e profundo da mesma forma que tinha se acostumado a sentir aquelas emoções negativas é claro que foi preciso um bocado de esforço para trocar a raiva o medo a depressão e o ressentimento por alegria amor gratidão e liberdade mas Ana nunca desistiu ela sabia que as emoções elevadas liberariam mais de mil substâncias químicas diferentes que reparariam e restaurariam seu corpo e foi a luta Ana praticou a meditação caminhando que elaborei na qual caminhava todos os dias como seu novo eu em vez de sentar e meditar de olhos fechados ela começava essas meditações em pé e de olhos fechados entrava num estado meditativo que sabia que mudaria seu estado de ser abria os olhos e ainda nesse estado caminhava como seu futuro eu fazendo isso Ana incorporava à rotina um novo hábito de pensar agir e sentir o que ela estava criando logo se tornaria sua nova personalidade ela não queria voltar à inconsciência e ao antigo eu por causa de todo esse trabalho Ana pôde ver seus padrões de pensamento mudar ela não mais disparava os mesmos circuitos no cérebro da mesma maneira de modo que esses circuitos pararam de se conectar e começaram a se separar como resultado ela parou de pensar do jeito antigo emocionalmente começou a sentir lampejos de gratidão e prazer pela primeira vez em anos em suas meditações a cada dia ela dominava algum aspecto do corpo e da mente Ana se acalmou e ficou bem menos viciada nas emoções derivadas dos hormônios do estresse começou até a sentir amor novamente e foi em frente superando superando e superando todos os dias em sua caminhada para se tornar outra pessoa Ana se agarra à possibilidade em maio de 2012 Ana participou de uma de minhas oficinas progressivas de quatro dias em Nova York no terceiro dia durante a última de quatro meditações ela enfim se rendeu e se soltou por completo pela primeira vez desde que começara a meditar viu-se flutuando em um espaço negro infinito consciente de estar consciente de si foi além da memória de quem era e se tornou pura consciência totalmente livre do corpo de sua associação com o mundo material e do tempo linear sentiu-se tão livre que nem se importava com suas condições de saúde sentiu-se tão ilimitada que não conseguia se identificar com a atual identidade sentiu-se tão elevada que não estava mais conectada ao passado naquele estado Ana não tinha problemas deixar a dor para trás e era verdadeiramente livre pela primeira vez ela não era seu nome seu gênero sua doença sua cultura ou sua profissão ela estava além de espaço e tempo tinha se conectado com um campo de informação chamado campo quântico onde todas as possibilidades existem de repente viu-se um novo futuro em pé sobre um imenso palco segurando o microfone e falando para uma multidão contando toda a história de sua cura ela não estava imaginando ou visualizando a cena era como se tivesse feito um download da informação como se estivesse se vendo como uma mulher totalmente diferente em uma nova realidade o mundo interior parecia muito mais real para ela do que o mundo exterior Ana teve uma experiência sensorial completa sem usar os sentidos no momento em que Ana experimentou essa nova vida na meditação uma explosão de alegria e luz penetrou seu corpo e ela sentiu alívio em um nível profundo visceral ela entendeu que era alguma coisa ou alguém maior muito maior que sua saúde física nesse estado de intensa alegria sentiu tanto prazer e tanta gratidão que teve um ataque de riso naquele momento Ana soube que ia ficar bem dali em diante desenvolveu tanta confiança alegria amor e gratidão que suas meditações se tornaram cada vez mais fáceis e ela começou a ir muito mais fundo quando Ana saiu de seu passado sentiu a nova energia abrir seu coração cada vez mais em vez de ver as meditações como alguma coisa que tinha de fazer todos os dias começou a esperar por elas ansiosamente aquilo se tornou seu estilo de vida fazer a prática se tornou o hábito energia e vitalidade voltaram Ana parou de tomar antidepressivos seus padrões de pensamento mudaram completamente os sentimentos ficaram diferentes ela se sentia em um novo estado de ser por isso suas atitudes mudaram drasticamente naquele ano a saúde e a vida de Ana mudaram tremendamente no ano seguinte ela compareceu a outros vários eventos mantendo-se conectada ao trabalho Ana começou a desenvolver relacionamentos com mais pessoas da nossa comunidade recebendo mais e mais apoio para continuar a jornada de volta à saúde como muitos de nossos alunos às vezes ela tinha dificuldade em não dar alguns passos atrás para os velhos programas e os antigos padrões de pensamento sentimento e ação quando voltava para casa depois de uma oficina mas mesmo assim continuava fazendo suas meditações todos os dias em setembro de 2013 os médicos de Ana submeteram a um check-up minucioso que incluiu vários exames um ano e nove meses depois do diagnóstico de câncer e seis anos depois do suicídio do marido o câncer estava completamente curado e o tumor do esôfago havia desaparecido os exames de sangue não tinham indicadores de câncer as membranas mucosas do esôfago da vagina e do ânus estavam completamente curadas só alguns problemas menores permaneciam as membranas mucosas na boca ainda estavam levemente avermelhadas embora não houvesse mais ulcerações e por causa da medicação que havia tomado para as ulcerações ela ainda não produzia saliva Ana tinha se tornado uma nova pessoa uma nova pessoa saudável a doença existia apenas na antiga personalidade ao pensar agir e sentir de maneira diferente Ana havia reinventado um novo eu de certa forma ela renasceu na mesma vida em dezembro de 2013 Ana foi a um evento em Barcelona com a pessoa que havia apresentado ao meu trabalho depois de me ouvir contar aos participantes a história de uma cura notável de outro aluno de nossa comunidade Ana decidiu que era a hora de me contar sua história ela escreveu e entregou a carta a minha assistente pessoal como muitas cartas que recebo dos alunos a primeira linha era você não vai acreditar nisso depois de ler o que ela escrevera no dia seguinte convida Ana a subir ao palco e contar a sua história para a plateia e lá estava ela um ano e meio depois da visão que tivera durante sua meditação em Nova York e eu não sabia em pé no palco falando para a plateia sobre sua jornada de cura após o evento em Barcelona Ana se sentiu inspirada para trabalhar ainda mais em sua boca cerca de seis meses depois palestrei em Londres e Ana compareceu falei detalhadamente sobre epigenética de repente uma luz se acendeu para Ana Curei-me de todas aquelas doenças inclusive do câncer pensou ela deveria conseguir sinalizar genes para minha boca produzir mais saliva alguns meses alguns meses mais tarde durante outra oficina em 2014 Ana de repente sentiu a saliva gotejar em sua boca desde então as membranas mucosas e a produção de saliva voltaram ao normal as ulcerações nunca mais apareceram hoje Ana é uma pessoa saudável cheia de vida feliz estável com uma mente muito aguçada e clara espiritualmente cresceu tanto que se aprofunda muito em suas meditações e teve várias experiências místicas vivo uma vida cheia de criação amor e alegria tornou-se uma das minhas treinadoras corporativas ensinando essas técnicas regularmente em empresas e organizações em 2016 fundou uma instituição psiquiátrica bem sucedida que emprega mais de 20 terapeutas e médicos é financeiramente independente e ganha dinheiro suficiente para levar uma vida agradável viaja pelo mundo visita belos lugares e conhece gente inspiradora tem um companheiro muito amoroso e alegre novos amigos e novos relacionamentos que fazem muito bem a Ana e aos filhos quando alguém pergunta a Ana sobre os seus problemas de saúde no passado ela diz que aqueles desafios foram a melhor coisa que lhe aconteceu pense nisso e se a pior coisa que já lhe aconteceu for na verdade a melhor coisa Ana sempre me diz que ama a sua vida atual e eu sempre respondo é claro que ama você criou sua vida dia a dia não se levantando das meditações até estar apaixonada por essa vida você tem mais é que amar sua vida agora foi ao longo de sua transformação que Ana se tornou sobrenatural superou sua identidade que era ligada ao passado e criou literalmente um futuro saudável e sua biologia respondeu a uma nova mentalidade Ana é agora o exemplo vivo da verdade das possibilidades e se Ana se curou você também pode o aspecto místico curar todos os tipos de doenças físicas pode ser um benefício impressionante desse trabalho mas não é o único este livro também aborda o aspecto místico e quer abrir a sua mente para um domínio da realidade que será tão transformador quanto a cura mas que funciona em um nível diferente mais profundo tornar-se sobrenatural também pode implicar uma consciência maior de si e de quem você é neste mundo e em outros mundos também vou compartilhar algumas histórias de minha vida para ilustrar exatamente o que quero dizer e mostrar o que é possível para você também em uma noite chuvosa de inverno no noroeste do pacífico estava sentado no sofá depois de um dia muito longo ouvindo os galhos da árvore altas filtrando as rajadas de vento através das copas meus filhos estavam na cama dormindo profundamente e finalmente eu tinha um momento para mim me acomodei e comecei a revisar todas as coisas que teria que fazer no dia seguinte quando terminei a lista mental estava cansado demais para pensar então fiquei ali sentado por alguns momentos com a mente vazia enquanto eu observava as sombras das chamas na lareira tremulando e descendo nas paredes comecei a entrar em transe meu corpo estava cansado mas a mente estava nítida eu não estava mais pensando ou analisando estava apenas fitando o espaço estava no momento presente meu corpo foi relaxando mais e mais e devagar e conscientemente deixei-o adormecer ao mesmo tempo mantendo a mente consciente e desperta não permitia que a atenção convergisse para nenhum objeto na sala em vez disso mantinha o foco aberto esse era um jogo que fazia comigo muitas vezes eu gostava da prática porque de vez em quando se tudo se alinhava eu tinha experiências transcendentais muito profundas era como se uma espécie de porta se abrisse em algum lugar entre a vigília o sono e o sonho normal e eu penetrasse em um momento místico muito lúcido lembrava a mim mesmo de não esperar nada e simplesmente permanecer aberto era preciso muita paciência para não ter pressa não ficar frustrado ou tentar fazer alguma coisa acontecer e em vez disso apenas escorregar lentamente para dentro daquele outro mundo naquele dia eu havia terminado um artigo sobre a glândula pineal depois de vários meses pesquisando todos os derivados mágicos de melatonina que esse pequeno centro alquímico guarda na manga estava mais que feliz por ligar o mundo científico e o mundo espiritual durante semanas toda a minha mente fora consumida pela reflexão sobre o papel dos metabólitos pineais como uma possível conexão com as experiências místicas que muitas culturas antigas sabiam provocar como as visões xamânicas dos nativos norte-americanos a experiência hindu do samadhi e rituais semelhantes envolvendo estados alterados de consciência alguns conceitos que tinham sido pontas soltas durante anos haviam se encaixado para mim de repente e as descobertas fizeram com que eu me sentisse mais inteiro pensei estar um passo mais perto de entender a ponte para dimensões mais elevadas de espaço e tempo toda a informação que eu tinha assimilado me inspirava a uma consciência mais profunda sobre o que é possível para seres humanos mas eu ainda estava curioso para saber mais curioso bastante para levar a consciência ao local onde a glândula pineal se situava em minha cabeça em tom casual perguntei a glândula afinal onde você está? ao repousar a atenção no espaço que a pineal ocupa em meu cérebro e mergulhar na escuridão de repente do nada uma imagem vívida da minha glândula apareceu em minha mente como uma maçaneta redonda tridimensional sua boca estava bem aberta em um espasmo e ela liberava uma substância branca leitosa fiquei chocado com a intensidade da imagem holográfica mas estava relaxado demais para me agitar ou reagir por isso só me rendi e observei era muito real eu sabia o que estava vendo diante de mim era minha pequena pineal no instante seguinte um relógio enorme apareceu bem na minha frente era um daqueles antigos relógios de bolso concorrente e a visão era incrivelmente nítida no momento em que repousei a atenção no relógio recebi uma informação muito clara de repente eu soube que o tempo linear em que eu acreditava com o passado presente e futuro definidos não era como o mundo realmente funcionava entendi que tudo está acontecendo em um eterno momento presente nessa infinita quantidade de tempo existem infinitos espaços dimensões ou possíveis realidades para experimentar se existe apenas um momento eterno acontecendo faz sentido não termos um passado nesta encarnação muito menos vidas passadas mas eu conseguia ver todo o passado e futuro como se olhasse um filme de antigamente com um infinito número de frames os frames representando janelas de possibilidades ilimitadas era bem parecido com o olhar para dois espelhos dispostos frente a frente e ver infinitos espaços ou dimensões refletidos nas duas direções mas para entender o que eu vi imagine que essas dimensões infinitas estão acima e abaixo de você na frente e atrás à esquerda e à direita e cada uma dessas possibilidades ilimitadas já existiram eu soube que ao repousar minha atenção em qualquer uma dessas possibilidades eu experimentaria essa realidade de verdade também percebi que não estava separado de nada senti a unicidade com tudo todo mundo todos os lugares e todos os tempos só consigo descrever esse sentimento como o desconhecido mais familiar que tive em toda a minha vida a glândula pineal como logo entendi que me era mostrado serve como um relógio dimensional que quando ativado podemos ajustar para qualquer tempo quando vi os ponteiros do relógio se movendo para frente ou para trás compreendi que como uma máquina do tempo programada para qualquer tempo específico também existe uma realidade ou dimensão a ser experimentada em um espaço particular essa visão incrível me mostrou que a glândula pineal como uma antena cósmica tinha a capacidade de sintonizar informação além dos sentidos físicos e nos ligar a outras realidades que já existem no momento eterno o download de informação que recebi pareceu ilimitado mas não existem palavras que possam descrever completamente a magnitude da experiência experimentando meus eus passados e futuros simultaneamente quando os ponteiros do relógio se moveram para trás para um tempo passado uma dimensão no espaço e no tempo ganhou vida no mesmo instante me vem uma realidade relevante em termos pessoais só que surpreendentemente aquele momento passado estava ocorrendo no momento presente que eu experimentava sentado no sofá da sala de estar em seguida fiquei ciente de que estava em um espaço físico naquele tempo específico observei-me como uma criança pequena enquanto tinha ao mesmo tempo a experiência de ser eu adulto no sofá minha versão infantil tinha uns 7 anos de idade e uma febre muito alta lembrei de como amava ter febre naquela idade porque podia mergulhar fundo dentro de mim e ter aqueles sonhos e visões abstratas que sempre acompanham o delírio produzido por alta temperatura corporal nessa ocasião específica eu estava no meu quarto na cama com as cobertas até o nariz e minha mãe tinha acabado de sair do quarto eu me sentia feliz por estar sozinho no momento em que ela fechou a porta eu soube instintivamente que deveria continuar fazendo exatamente o que estava fazendo na sala de estar como adulto relaxando o corpo aos poucos e permanecendo em algum lugar entre o sono e a vigília enquanto me mantinha presente para o que quer que surgisse até aquele ponto em minha vida presente eu havia me esquecido por completo daquela experiência infantil mas quando a revivi me vi no meio de um sonho lúcido consciente abrangendo realidades possíveis como os quadrados de um tabuleiro de xadrez enquanto me observava como menino me senti profundamente atocado pelo que ele tentava entender e me perguntei como a criança poderia se apoderar de conceitos tão complicados naquela idade naquele momento enquanto observava me apaixonei pelo menino e no segundo em que aceitei essa emoção senti uma conexão simultânea com aquele ponto no tempo e o que eu vivia como meu tempo presente em Washington tive uma compreensão muito forte de que o que eu fazia lá e o que eu estava fazendo agora aconteciam ao mesmo tempo e que aqueles momentos estavam conectados de forma significativa naquela fração de segundo o amor que senti pelo menino como meu eu presente trouxe-o para o futuro que eu vivi agora aí a experiência ficou ainda mais estranha aquela cena sumiu e o relógio apareceu de novo tomei consciência de que os ponteiros também podiam se mover para a frente fascinado sem inquietação ou medo apenas observei o relógio avançar no tempo no mesmo instante eu estava descalço no meu quintal em Washington na noite fria é difícil explicar que horas eram porque era a mesma noite em que eu estava na sala de estar mas o eu que estava fora da casa era o eu do futuro naquele agora de novo as palavras aqui são limitadas mas o único jeito de explicar a experiência é dizer que a personalidade futura chamada Joe Dispenza havia mudado imensamente eu estava muito mais evoluído e me sentia incrível eufórico na verdade eu estava muito consciente melhor dizendo como aquela pessoa eu estou muito consciente por consciente quero dizer super consciente como se todos meus sentidos estivessem 100% aumentados tudo que eu via tocava sentia cheirava saboreava e ouvia estava amplificado meus sentidos estavam tão aguçados que eu tinha plena consciência e prestava atenção em tudo a minha volta querendo experimentar o momento na íntegra por causa desse aumento tão drástico que minha percepção minha consciência e portanto minha energia também aumentaram sentir-me tão repleto daquela energia intensa me deixou mais consciente de tudo que eu sentia simultaneamente só posso descrever esse sentimento como energia constante inabalável altamente organizada não era como as emoções químicas que costumamos sentir como seres humanos de fato naquele momento eu soube que nem poderia sentir emoções humanas normais eu evoluíra para além delas contudo senti amor embora fosse uma forma evoluída de amor não química mas elétrica sentia quase como se estivessem chamas amando a vida com paixão era uma incrível alegria pura eu também estava andando pelo quintal no meio do inverno sem sapatos e sem casaco mas estava tão consciente da sensação de frio que ela era na verdade muito agradável eu não tinha uma opinião sobre o quanto o chão estava gelado apenas adorava sentir meus pés tocando a grama congelada e me sentia muito conectado a sensação e a grama entendi que se me dedicasse aos pensamentos e julgamentos típicos que normalmente teria sobre o frio isso criaria uma noção de polaridade dividindo a energia que eu experimentava se eu julgasse perderia a sensação de totalidade a incrível sensação de energia que eu experimentava dentro do corpo era muito maior que as condições do ambiente em volta o frio em razão disso acolhi o frio sem esforço e com entusiasmo era vida só isso de fato era tão agradável que eu não queria que o momento acabasse queria que durasse para sempre caminhei como essa versão melhorada de mim com força e conhecimento senti-me muito fortalecido calmo e também transbordante de alegria pela existência e de amor pela vida atravessei o jardim para caminhar sobre imensas colunas de basalto dispostas nas laterais empilhadas como grandes degraus criando níveis para sentar à beira da churrasqueira adorei a experiência de caminhar descalço sobre as pedras enormes homenageei sinceramente sua magnificência continuei andando e me aproximei da fonte que havia construído sorri ao lembrar de meu irmão e eu criando aquela maravilha de repente vi uma mulher pequenina em vestes brancas cintilantes não tinha mais que 60 centímetros de altura estava em pé atrás da fonte com outra mulher de tamanho normal vestida da mesma maneira também radiante e cheia de luz a outra mulher estava mais ao fundo observando parecia a protetora da mulher pequenina quando olhei para a mulher minúscula ela se virou para mim e fitou dentro dos meus olhos senti uma energia de amor ainda mais forte como se a mulherzinha a enviasse para mim mesmo com aquela versão evoluída de mim percebi que nunca tinha sentido nada com aquilo antes os sentimentos de totalidade e amor aumentaram exponencialmente e pensei uau existe mais amor do que o amor que eu estava sentindo momentos atrás não tinha absolutamente nada a ver com amor romântico era mais uma energia empolgante eletrizante que despertava dentro de mim entendi que ela estava indicando que de fato havia ainda mais amor dentro de mim a ser experimentado também compreendi que ela era mais evoluída que eu aquela eletricidade que senti transmitia uma mensagem para eu olhar na direção da janela da cozinha e lembrei instantaneamente porque eu estava ali olhei para a cozinha onde meu eu presente algumas horas antes de eu ter ido relaxar no sofá estiver ocupado lavando a louça do quintal sorri estava muito apaixonado por ele vi sua sinceridade seu empenho sua paixão seu amor sua mente sempre ocupada tentando dar significado a conceitos e entre outras coisas vi parte de seu futuro como um ótimo pai me orgulhava dele e sentia apenas a admiração por quem ele era naquele momento sentindo aquela intensa energia crescer dentro de mim enquanto observava eu ouvi parar de lavar a louça de repente e olhar pela janela ainda como meu eu futuro consegui recordar o momento como o meu eu presente e lembrei que havia mesmo parado e olhado para fora naquele instante pois tiveram um sentimento espontâneo de amor em meu peito e havia sentido que era observado ou que havia alguém lá fora lembrei também que enquanto lavava um copo inclinei-me para a frente para reduzir o reflexo da luz da cozinha na janela e espiei a escuridão por alguns minutos antes de voltar a lavar o que estava na pia meu eu futuro fazia com meu eu presente o que aquela bela mulher luminosa fizera comigo momentos antes então entendi porque ela estava ali há exemplos de quando olhei para a criança na cena anterior o amor que meu futuro eu sentiu por meu eu presente de alguma forma me conectou ao meu eu futuro meu futuro eu estava ali para chamar meu eu presente para aquele futuro e entendi que era o amor que possibilitava a ligação minha versão evoluída tinha esse conhecimento o paradoxo é que tudo era eu vivendo ao mesmo tempo existe um número infinito de eus não só os eus do passado do presente e do futuro existem muitos outros eus possíveis no domínio do infinito e não existe apenas um infinito possível mas múltiplos infinitos e tudo isso acontece no eterno agora quando voltei a realidade física no sofá quem palidecia comparada ao mundo dimensional onde eu estiver meu primeiro pensamento foi uau minha visão da realidade é muito limitada a rica experiência interior proporcionou uma compreensão clara de que minhas crenças isto é o que eu pensava saber sobre a vida sobre Deus sobre mim sobre o tempo espaço e até sobre o que é possível experimentar nesse domínio infinito eram muito limitadas e eu jamais perceber até aquele momento compreendi que eu era como uma criança com pouco entendimento de magnitude dessa coisa que chamamos de realidade pela primeira vez na vida entendi sem medo ou ansiedade o que a expressão o desconhecido significa e soube que nunca mais seria a mesma pessoa tenho certeza de que você pode imaginar que quando algo assim acontece tentar explicar a família ou aos amigos pode dar a impressão de algum desequilíbrio químico no cérebro hesitei em falar sobre o acontecimento com qualquer pessoa não tinha palavras para descrever a experiência e não queria energia ruim que a impedisse de acontecer de novo durante meses me preocupei em rever todo o processo que pensava poder ter criado a experiência também estava intrigado com o conceito de tempo e não conseguia parar de pensar nisso além da mudança de paradigma sobre o momento eterno no tempo descobri algo mais depois do acontecimento transcendental naquela noite quando voltei ao mundo das três dimensões percebi que toda a experiência ocorrer em cerca de dez minutos eu acabara de viver dois eventos abrangentes e deveria ter demorado muito mais para toda a experiência se desenrolar a dilatação do tempo atiçou ainda mais meu interesse em dedicar mais energia para investigar o que havia acontecido comigo esperava poder reproduzir a experiência assim que a entendesse melhor dias depois daquela noite importante o centro do meu peito permaneceu eletrizado da mesma maneira que senti quando aquela bela mulher minúscula ativou algo dentro de mim eu me perguntava como esse sentimento pode persistir dentro de mim a menos que algo real tenha acontecido ao repousar a atenção no centro do peito percebi que o sentimento aumentava não me interessei muito por nenhuma interação social nesse período o que era compreensível porque as pessoas e condições externas me distraiam daquele sentimento em meu mundo interior e o sentimento especial diminuía com o tempo a sensação enfim desapareceu por completo mas nunca parei de pensar na ideia de que há sempre mais amor para sentir e de que a energia que absorvi naquele domínio ainda vivia dentro de mim queria ativá-la novamente mas não sabia como por muito tempo embora tentasse reproduzir a experiência nada aconteceu agora percebo que a expectativa do mesmo desfecho combinada a frustração de tentar forçá-lo a acontecer é a pior combinação para criar uma experiência mística ou qualquer coisa na verdade me perdi em uma autoanálise tentando entender como aquilo havia acontecido e como poderia fazer acontecer de novo decidi acrescentar algumas novas abordagens em vez de tentar recriar a experiência à noite decidi acordar cedo e meditar como os níveis de melatonina são mais altos entre 1 e 4 da manhã e os metabólitos químicos místicos de melatonina são substratos responsáveis por criar um evento lúcido decidi que praticaria meu trabalho interior às 4 da manhã todos os dias antes de contar o que aconteceu quero lhe pedir que tenha em mente que esse foi um período incomumente difícil da minha vida eu estava decidindo se valia a pena continuar lecionando tinha vivido um tremendo caos depois de aparecer no documentário Quem Somos Nós de 2004 estava pensando em me afastar do mundo público e desaparecer em uma vida mais simples era muito mais fácil sair de cena viver uma encarnação passada no momento presente certa manhã mais ou menos uma hora e meia depois de começar a meditação sentado me reclinei coloquei alguns travesseiros embaixo dos joelhos para não adormecer muito depressa e assim fiquei entre a vigília e o sono quando deitei repousei a atenção no lugar da glândula pineal em minha cabeça dessa vez em vez de tentar fazer alguma coisa acontecer apenas me entreguei dizendo a mim mesmo que seja ao que parece foi a expressão mágica agora sei o que significa me rendi saí do caminho abri mão de qualquer desfecho específico e simplesmente me abri as possibilidades quando dei por mim estava me vendo como um homem forte em uma região muito quente do mundo em um lugar que parecia o que hoje chamamos de Grécia ou Turquia o terreno era rochoso seco e construções de pedras como aquelas do período grego romano eram intercaladas com várias tendas pequenas de tecido colorido eu vesti uma túnica de juta que me cobria dos ombros até o meio das coxas e tinha como cinto um cordão grosso amarrado à cintura usava sandálias de tiras até as panturrilhas tinha uma cabeleira crespa e um corpo forte os ombros eram largos e os braços e as pernas eram musculosos eu era filósofo estudioso de longa data de algum movimento carismático eu era ao mesmo tempo o eu naquela experiência e o eu presente me observando naquele tempo e espaço específico minha consciência estava muito mais aguçada que o normal eu estava super consciente todos os sentidos estavam aumentados e fiquei muito ciente de tudo senti o cheiro familiar do meu corpo e o sabor salgado da transpiração no rosto adorei o gosto me senti enraizado na fisicalidade e força de meu corpo fiquei ciente de uma dor aguda no ombro direito mas ela não consumiu minha atenção vi o esplendor do céu azul e a magnificência das árvores verdejantes e das montanhas como se vivessem em tecnicolor ouvi gaivotas ao longe e soube que estava perto de um grande corpo de água eu estava em algum tipo de peregrinação e missão viajava pelo território ensinando a filosofia que havia estudado e pela qual tinha vivido toda a vida era tutelado por um grande mestre que eu amava profundamente devido ao cuidado paciência e sabedoria que me proporcionara por tantos anos agora era minha vez de ser iniciado e levar a mensagem para mudar mentes e corações daquela cultura compreendi que a mensagem que eu espalhava contrariava as crenças daquele tempo e que o governo e as ordens religiosas se aporiam a mim a principal mensagem da filosofia que eu estudava libertaria as pessoas de qualquer tipo de obrigação a algo ou alguém além de si mesmas também inspiraria os indivíduos a demonstrar um código de princípios que lhes garantiria uma vida mais rica e significativa eu era apaixonado por aquele idealismo e trabalhava diariamente para viver de acordo com a doutrina é claro que minha mensagem omitia a necessidade de religião e de qualquer dependência de governos e isso libertaria as pessoas da dor e sofrimento pessoal quando a cena ganhou vida eu acabara de falar para uma plateia em uma aldeia relativamente populosa o ajuntamento se dispersava quando súbita e rapidamente vários homens atravessaram a multidão para me prender antes que eu pudesse tentar fugir fui agarrado soube que eles haviam planejado bem a estratégia se tivessem começado a se mover enquanto eu falava para o povo eu os teria avistado eles haviam calculado tudo com perfeição eu me rendi sem resistência e me levaram para uma cela onde fui deixado sozinho trancado em um cubículo de pedra com frestras estreitas no lugar de janelas tive a consciência do meu destino nada que eu fizesse poderia me preparar para o que ia acontecer em dois dias fui levada ao centro da cidade onde centenas de pessoas estavam reunidas muitas eram as mesmas que tinham me ouvido falar dias antes mas agora aguardavam ansiosas a chance de assistir ao meu julgamento e tortura iminente fui despido ficando apenas com uma pequena peça íntima e amarrado a uma grande laje horizontal com grandes sucos abertos nos cantos por onde passavam cordas as cordas tinham gemas de metal nas extremidades e fui preso a elas pelos tornozelos e pulsos então teve início um homem à minha esquerda começou a girar uma manivela que movia a pedra lentamente da posição horizontal para a vertical enquanto o bloco de pedra era erguido as cordas puxavam meus membros nas quatro direções quando cheguei a uma inclinação aproximada de 45 graus a dor começou de verdade alguém que parecia ser um magistrado gritou perguntando se eu continuaria ensinando minha filosofia não levantei a cabeça nem respondi ele então ordenou que gerassem mais a manivela em dado momento comecei a ouvir estálidos evidência de minha coluna se deslocando em certos trechos como observador da cena vi a expressão em meu rosto quando a dor aumentou era como olhar para um espelho e me ver tive aguda consciência de que era eu naquela pedra as algemas de metal nos pulsos e tornozelos agora rasgavam minha pele e o metal afiado queimava eu sangrava um dos ombros se deslocou ofeguei e rugi de dor meu corpo convulsionava e tremia enquanto eu tentava resistir ao rasgar dos membros flexionando e contraindo os músculos relaxar seria insuportável de repente o juiz berrou de novo perguntando se eu continuaria lecionando tive um pensamento vou concordar em parar de lecionar depois quando me libertarem dessa demonstração pública de tortura simplesmente recomeçarei raciocinei que essa era a resposta certa agradaria ao juiz faria cessar a dor e minha morte e me permitiria seguir com a minha missão balancei a cabeça lentamente em silêncio o juiz me pressionou para verbalizar o não mas eu não falava ele fez um gesto rápido para o torturador à minha esquerda girar a manivela olhei para o homem que acionava as engrenagens com a clara intenção de me machucar vi seu rosto e quando nos encaramos eu como observador reconheci instantaneamente aquela pessoa como alguém que fazia parte da minha vida atual como Joe Dispenza a mesma pessoa em um corpo diferente enquanto eu assistia a cena caiu a ficha soube que aquele torturador ainda tormenta as pessoas inclusive eu em minha atual encarnação e compreendi seu papel em minha vida foi um estranho um sentimento familiar de conhecimento e tudo fez perfeito sentido quando a laje começou a subir mais depressa a parte inferior das minhas costas se rompeu e meu corpo foi perdendo o controle nesse momento tive um colapso chorei de dor e também senti uma tristeza profunda consumir meu ser quando o peso da pedra foi liberado ela caiu rapidamente de volta à posição horizontal fiquei lá tremendo incontrolavelmente em silêncio depois fui arrastado de volta para a cela na prisão onde fiquei encolhido em um canto durante três dias não consegui fazer parar os vislumbres da minha tortura fui tão humilhado que nunca mais consegui falar em público a simples ideia de voltar à minha missão criava uma resposta tão visceral em meu corpo que parei até de pensar nela uma noite me soltaram e sem ser notado cabisbaixo de vergonha desapareci nunca mais consegui encarar ninguém sentia que tinha falhado em minha missão passei o resto da minha vida em uma caverna perto do mar pescando e vivendo em silêncio como um ermitão enquanto vi a saga daquele pobre homem e sua escolha de se esconder do mundo entendi que aquilo era uma mensagem para mim soube que em minha vida presente não poderia desaparecer e me esconder do mundo de novo e que minha alma queria que eu visse que tinha que continuar o meu trabalho tinha que fazer o esforço de defender uma mensagem e nunca mais fugir das adversidades também reconheci que não havia falhado eu tinha feito o melhor que eu podia eu sabia que o jovem filósofo ainda vivia no eterno momento presente como vários eus possíveis e que eu poderia mudar o meu futuro e o dele nunca mais sentindo medo de viver pela verdade em vez de morrer por ela cada um de nós tem diversas encarnações possíveis que existem no eterno momento presente todas esperando para serem descobertas quando o mistério do eu é revelado podemos despertar para a compreensão de que não somos seres lineares vivendo uma vida linear mas sim seres dimensionais vivendo vidas dimensionais a beleza por trás das infinitas probabilidades que esperam por nós é que a única forma de mudar aqueles futuros é mudar a nós mesmos no momento presente infinito parabéns por você ter finalizado o primeiro capítulo da série como se tornar sobrenatural te espero no segundo capítulo o momento presente até a próxima